Opa, né? Come on, né? Pague conta de luz, água, celular, internet, Uber, a casa de maçada das primas Qualquer boleto com Bitcoin e outras criptomoedas A camana está aqui embaixo no link Seja feliz Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Seu canal favorito sobre mercado financeiro E o primeiro link que estará na descrição será o da Binance Essa é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo E usando o meu link justamente você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Então você que quer operar, usar grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá Use o meu link aí e se cadastre Pra você que quer operar futuros vai ter até 10% de desconto em todas as taxas de trade Vamos pro vídeo Olha, dessa vez é uma notícia muito positiva para os investidores institucionais Novamente tocando no assunto de Bitcoin como moeda de curso legal em El Salvador Isso porque El Salvador está isentando os investidores estrangeiros do pagamento de impostos sobre os seus ganhos com Bitcoin E o consultor jurídico do presidente de El Salvador disse o seguinte Se uma pessoa possui ativos em Bitcoin e obtém grandes lucros, não haverá impostos Obviamente isso é feito para incentivar o investimento estrangeiro Eu particularmente vejo essa questão através de dois âmbitos O primeiro é que a gente não precisa de regulamentação, a gente não precisa de autorização Não precisa de solicitação de outorga de nenhum órgão estatal para poder trabalhar com Bitcoin e criptomoedas A gente não precisa que o país chegue e determine assim Ah, a partir de agora Bitcoin trata-se de uma moeda oficial A gente não precisa de nada disso As criptomoedas foram criadas para você utilizar pessoa para pessoa P2P, no meio do caminho, criaram as exchanges, criaram empresas para realizar pagamento Mas, no contexto geral, não há necessidade de nada disso para você trabalhar com criptomoedas Então a gente precisa da regulamentação estatal? A resposta é não Se você for uma pessoa física, não precisa de regulamentação, autorização nem nada Agora quando você é um investidor institucional, você é um empresário Você tem pessoas que dependem de você e você está nas mãos do Estado Porque o empresário sempre está nas mãos do Estado Aí sim faz muito sentido você aguardar algum tipo de regulamentação para trabalhar com criptomoedas Mas não porque isso vai ajudar o empresário É muito pelo contrário Porque a máfia estatal determina como as coisas hão de acontecer Eles mudam o fluxo natural do capitalismo a seu bel prazer E eles podem causar sérios problemas para os investidores institucionais Que, porventura, venham a bater de frente com o Estado Então, como esses investidores têm medo do Estado E faz todo sentido eles realmente terem medo Porque com uma pessoa física é mais difícil a coisa Mas quando a pessoa jurídica, aí eles podem trazer sérios problemas Eles podem acabar com a empresa do cara Então não é que, olha, o Estado está liberando para as empresas poderem trabalhar e tudo mais Cara, é a mesma coisa Você ficar feliz com isso Seria praticamente a mesma coisa Que um bandido passar lá na sua loja Toda semana você vai ter que dar mil reais aqui para mim E em troca disso você vai ter proteção e eu não vou te assaltar Daí o cara ainda fica muito feliz E toda semana paga os mil reais lá para o bandido E fala assim, nossa, olha que legal Os bandidos estão deixando a gente trabalhar aqui na região Entende como não faz o menor sentido esse tipo de prática? Então eles não estão nos dando nada El Salvador não está dando nada para ninguém Ele só está deixando um pouco mais frouxa A rédea que existe do Estado Em cima do empresário lá em sua região Daí com isso eu creio que Como a gente já tem várias empresas de brasileiros Que estão sediando suas respectivas firmas em Malta Porque tem regulamentação favorável Na Suíça, na Suécia Agora eu acredito que vai começar a ter uma debandada Lá para El Salvador O que é muito positivo Isso é algo assim que vai fazer total diferença para o país Vai trazer mais lucro para o Estado Que legal, lucro para o Estado E eles não estão falando nada demais Mas tem gente que vai ser beneficiada Pelo afrouxamento aí nas rédeas Então muito obrigado por ter assistido Espero que o vídeo tenha sido útil E até mais